O CT Mota que traz mais informações aí dessa notícia que bobou na internet na noite de ontem. É, a notícia viralizou mais uma vez o nome do atacante Aleph Manga aparecendo aí como suspeito da operação Penalidade Máxima. Antes da gente trazer a notícia que explodiu ontem, vamos dar uma relembrada no caso passo a passo até pra gente situar o torcedor, você nosso ouvinte, que não acompanhou o caso do Aleph Manga inteiro. No início do mês de maio, o nome do Jesus Trindade do Aleph Manga no dia 10 de maio foi ventilado em algumas conversas de WhatsApp dos apostadores, dos acusados da operação Penalidade Máxima. No dia 11 de maio, a gente recebeu inclusive aqui no Bate Pronto Curitiba o Jeffrey Schicchini, que era o advogado que representava o Manga naquela situação. O advogado aqui, o Jeffrey Schicchini, na entrevista que é o Bate Pronto Curitiba, defendeu veementemente a inocência do Aleph Manga com todas as palavras, que não haviam provas e etc e tal. Pra surpresa de todos, no dia seguinte à entrevista do Bate Pronto, o Jeffrey Schicchini abandonou o caso. Isso mesmo, no dia 13 de maio, o advogado abandonou o caso, caso que a partir desta data passou a ser tocado pelo advogado Levi Leonardo de Lima Monteiro, que até hoje está no caso, está defendendo o atacante Aleph Manga. O Jeffrey Schicchini continua sendo o advogado do Jesus Trindade, continua defendendo o Trindade na Operação Penalidade Máxima. Porém, o caso do Manga, ele abandonou. Até muito estranho, é claro que a gente recebeu essa notícia com surpresa, porque num dia ele dá uma entrevista defendendo o atacante aqui na Jovem Pan, e no dia seguinte abandona esse caso. O Manga teria depoimento agendado para o dia 19 de maio, um depoimento online, através de uma videoconferência com o GAECO, Grupo de Atuação Especial do Estado de Goiás, que é quem está encabeçando, liderando as investigações da Penalidade Máxima. E aí, a pedido da defesa do jogador, a pedido do doutor Levi Monteiro, que hoje representa o Manga, esse depoimento do Manga foi adiado para o dia 26 de maio. Chegou a sexta-feira, dia 26 de maio, através de novo de uma videoconferência com o GAECO de Goiás, o Manga preferiu ficar em silêncio. Ele não disse nada nesse depoimento do dia 26 de maio. E aí, como ele não disse nada, até então não surgiram novas provas, no dia 29 de maio o Manga foi reintegrado ao elenco do Curitiba, depois de ficar duas semanas de fora do grupo principal, treinando, trabalhando em separado. O Manga voltou, foi titular no último sábado diante do Santos, e ontem circulou na internet um possível extrato bancário que teria depósitos no nome do Aleph Manga. São depósitos feitos no ano passado, no ano de 2022. E esse depósito está lá o nome do Bruno Lopes de Moura. Ele que é um dos principais acusados aí, um dos principais acusados pelo Ministério Público de Goiás. É o chefe da quadrilha. É isso que eu ia falar, é o cabeça. Ele é o chefe da quadrilha. É o cabeça da bagaça toda. O português correto é chefe da quadrilha mesmo. E aí a gente tem lá esse extrato do Aleph Manga, diversos depósitos que na soma dariam 90 mil reais. Depósitos, inclusive, como eu já falei, no ano passado. E aí isso veio à tona ontem, explodiu pela internet e viralizou em todas as redes sociais, especialmente com a torcida coxa branca. O que chama a atenção, tem uma entrevista aí do advogado atual do Manga, o Levi de Lima Monteiro. Na última segunda-feira, ele participou do podcast Bons de Bola na última segunda-feira e foi perguntado sobre o caso Aleph Manga. Isso antes de vazar esse suposto extrato bancário. Vamos ouvir o que o advogado do Manga, o Levi Monteiro, disse ao podcast Bons de Bola. Sim, o Curitiba afastou, ficamos em contato. No primeiro momento, houve uma conversa até para desligar o jogador. Mas aí eu falei, espera a pressão baixar, porque é assim que funciona. Primeiro vem a pancada, depois tu vai amortizando ela. E foi o que aconteceu. Quando eles entraram no processo e viram, tiveram acesso ao processo, e realmente confirmaram que não existe nada ali contra o Aleph, eles iam tomar uma decisão errada. E existem ali multas contratuais altas para a rescisão. Então, se ele rescindisse o contrato, por exemplo, por justa causa, ia trazer um problema. É, porque você ia recorrer depois. Exatamente. Poderia acontecer isso. E a rescisão seria por justa causa. Exatamente. Está aí, palavras do advogado Levi Monteiro, na última segunda-feira, para o podcast Bons de Bola. E ele deixa bem claro nesta entrevista, que se o Curitiba afastar o Manga sem provas, ele vai para cima, ele vai processar e o Manga, claro, vai defender o Manga para buscar os seus direitos. Porque para afastar novamente o jogador, vai ter que ter provas. Palavra oficial do Curitiba hoje pela manhã. Ontem, como circulou nas redes sociais, que haveria uma reunião da diretoria às pressas, essa reunião não aconteceu. A diretoria está deixando tudo na mão do Departamento Jurídico do Clube, que está buscando acesso ao inquérito para averiguar a veracidade desses documentos existentes nesse processo. Depois que o Departamento Jurídico do Curitiba tiver acesso, aí sim o clube vai avaliar legalmente as medidas que vão ser adotadas com relação ao contrato de trabalho do atleta. Essas são palavras do CEO do Curitiba, o Carlos Amodeu, que hoje pela manhã, gentilmente, trouxe até mim a posição oficial do clube. Segundo o Carlos Amodeu, o Manga segue treinando, vai continuar treinando com o grupo. Nesse momento não tem nada de afastamento, não tem nada de contrato rescindido. O Curitiba não vai tomar nenhuma medida até que as provas cheguem à mão do clube, que o clube tenha acesso à investigação completa do Ministério Público e oficialmente seja aprovada o envolvimento do Manga nesse caso e seja aprovado que esses trato, que os piques que aconteceram na conta do Aleph Manga são verdadeiros. O Fabiano Viana manda uma mensagem aqui no nosso chat dizendo assim, O Coxa tem que usar o Manga enquanto der e, em caso de punição, que deverá ser branda, vender. Se rescindir agora, fica no preju e vem alguém e leva o cara de graça. Na verdade, se o Curitiba rescindir por justa causa, sendo provada a culpabilidade do Manga nessa situação, eu acredito que não é de graça, né? Porque ele continua tendo o direito do jogador ou ele pode, inclusive, entrar com uma ação contra o próprio Manga. Contra o atleta, com toda a certeza. Se for absolvido, aí que tá, Fabiano. É difícil? Porque, assim, eu entendo o torcedor no caso de querer que o atleta não esteja envolvido, mas, infelizmente, existem indícios fortes que está envolvido. A gente tem que ver o que vai acontecer. Qual vai ser a punição? Não, e isso é a grande situação. O Eduardo Bauerman, mesmo com todas as provas, o SCJD foi lá e deu 12 jogos. Me desculpe, mas é uma punição ridícula, vergonhosa. Tinha que ser, tinha que levar um ano de suspensão, pelo menos. Pelo menos. Claro que o torcedor Coxa Branca não quer perder o Aleph Manga, é um dos ídolos do clube. Artilheiro do Coritiba, por mais que venha fazendo poucos gols, ainda é o artilheiro do Coritiba na temporada. Agora eu quero provocar aí uma pulguinha atrás da orelha do nosso ouvinte Coxa Branca que tá nos ouvindo. Não é meio estranho o Jeffrey Schickini vir aqui no Bate Pronto Curitiba, defender o Aleph Manga com unhas e dentes, sustentar a inocência do Manga ao vivo em nosso programa e no dia seguinte abandonar o caso? Claro, óbvio. É, porque ele não abandonou do nada, né? Foi no dia seguinte. Qual que foi o termo? É isenção de, como é que é? Eu esqueci o termo que ele usou na... Ok, o Antônio diz aqui que indícios não são provas, mas indícios são, na maioria das vezes, o começo das provas, né? Pistas para as provas, como a Jana disse. Antônio, é óbvio. Escusa de consciência. O que significa uma excusa de consciência? Ele defende o cara com unhas e dentes um dia e no outro dia abandonou o caso por excusa de consciência. Não precisa ser tão genial pra imaginar o que foi, né? Eu acho que ele já recebeu, né? Essas comprovações, vamos dizer, né? Ele teve acesso muito antes. Mas ele teve acesso já aos comprovantes, né? Que mostram que o Manga, teoricamente, não estaria falando a verdade para o advogado. Judicialmente precisa sim esperar, precisa... Não, eu concordo com você, o que eu tô falando é assim. O seu advogado fez isso e citou a excusa de consciência, algo ele sabia que ele não gostou e abriu mão do caso. Ponto. Óbvio que precisa esperar a justiça, tem tudo isso. Concordo 100%, Dal. Não, não, eu só quero dizer que assim, sim, são indícios fortes de que o Manga tem culpa no cartório. São indícios, certo? Ninguém está aqui jogando a culpa no Manga e falando que Curitiba tem que rescindir ou não tem que rescindir. A gente está falando aqui que sim, ele tem indícios de que aconteceu. Até o Fabiano aqui falando que excusa de consciência na prática é a quebra de confiança entre advogado e cliente. Obrigada, Fabiano. E na verdade assim, o papel do advogado não é provar necessariamente a inocência do cliente, né? E sim tentar uma negociação, talvez até em relação à pena, caso ele venha a ser julgado, né? O advogado, ele não cobra que o cara seja inocente ou seja culpado para defender o cara, ele cobra a verdade. A verdade. Mas é que o Manga tinha falado para ele que ele não tinha nada a ver com a história, que ele era inocente. Então, existem grandes indícios de que o Manga participou. Já tinha indício lá atrás, com apenas aqueles prints e hoje existem indícios novos com a questão dos depósitos. Até falaram ali, ah, mas o valor não bate. Tudo bem, o valor pode não bater, pode ter faltado dinheiro para o Manga receber, pode ter mais... É, porque no início, Dal, que na primeira, no primeiro murmurinho, vamos dizer assim, que circulou nas redes sociais, o valor era de 50 mil reais. E o extrato que vazou ontem, né? O suposto extrato, vamos repetir, não são provas oficiais, é de 90 mil reais. É, mas é que se você fizer ali, se você fizer as contas ali, não bate 90 mil reais também com os seis depósitos, né? Então, foi isso que citaram ali no chat. Mas a questão, a grande questão, para mim, é bem simples assim. Tem que esperar, tem que esperar para ver o que a justiça vai determinar, né? Porque, por exemplo, o Igor Carius, que estava sendo investigado, foi absolvido, né? Se o esporte tivesse rescindido o contrato dele, teria o ônus e ele poderia processar o esporte depois da absolvição. É, mas na verdade, é uma forma do advogado do Manga agora manter ele no clube, né? Porque ainda não tem provas concretas e também ele não está sendo julgado neste momento. Mas a opção do técnico utilizar ele também. Claro. É. É que agora o meu... Ele pode ficar treinando lá, não necessariamente ele vai estar jogando, né? O meu pensamento agora é muito mais... Tem os direitos do Manga. ...interno nesse momento. Como que fica o clima para o Manga estar lá, né? Como que fica o clima? Porque, pô, hoje, saiu ontem isso aí, né? Os comprovantes lá, né? Pode ser que daqui a dois dias falem, ó, esses comprovantes são falsos. Ok. Mas como é que está o clima hoje? Quando os atletas, companheiros do Manga chegam no CT para simplesmente olhar para o Manga e falar, pô, você falou para todo mundo que... Caraca, velho! Você falou para todo mundo que não tinha nada e agora está circulando print aí de depósito bancário que você recebeu. Desvia o foco, né? Desvia o foco do trabalho. Atrapalha, inclusive, a competitividade interna entre os atletas, porque o Manga, querendo ou não, voltou a ser titular, né? É, exatamente. Volta contra o Palmeiras no banco, faz gol, volta a ser titular. Com dois quilos a mais. Não tem problema, mas... É. O Manga é o principal jogador do Coritiba e isso é inegável. Isso é inegável. Não tenho o que falar sobre isso. Só que o meu questionamento é, como está o clima interno hoje no CT da Graciosa? É, vou repetir mais uma vez que a posição oficial do Coritiba é que o Manga segue treinando. Essa semana o Coritiba vai treinar todos os dias, não tem folga agora até o jogo diante do Internacional. Quinta-feira que vem, dia 22, 8 da noite no Couto Pereira. O Manga segue treinando normalmente. Enquanto o clube não tiver acesso às provas, não for notificado pelo Ministério Público, não receber esse suposto extrato como prova e não como print, o Manga segue vida normal dentro do Coritiba. É isso. E aí ontem, ainda só para finalizar, Dalque? Claro.